Salve molecada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo tutorial da Futs Onde dessa vez vamos ensinar futebol freestyle E a manobra que vamos ensinar É o Kine HTW Kine Hop The World Beleza? Não se esqueça de curtir Nossas redes sociais, estão tudo aqui embaixo Beleza? Dá um like no vídeo, compartilha aí Com seus amigos e é isso aí Bons treinos! Futs! Então rapaziada, a primeira coisa Que vocês tem que saber pra fazer O K-HTW Vocês tem que primeiro aprender o HTW Pra quem ainda não sabe, tá um link aí Na descrição do vídeo e pra quem tá no computador Aí pra facilitar, tá um quadradinho Aí no vídeo, beleza? Clica aí e vai aprender o HTW Pra quem já sabe Continua assistindo o vídeo aí Que agora vai ser o segundo passo Firmeza? Mano, e o segundo passo Você tem que Fazer a embaixadinha certinha, jogou a bola pra coxa Na hora que a bola tá perto da coxa Você bate na bola pulando Beleza? Você dá um tapinha na bola pulando Jogou a bola na coxa, bateu, pulou Firmeza? Jogou a bola na coxa, bateu, pulou É, só você ir com esse pensamento, moleque Que aí você vai longe Jogou a bola na coxa, bateu, pulou Você pensa assim Mano, vou jogar a bola na coxa, bateu, pulou então, né? Aí eu falo É, é isso Jogou a bola na coxa, bateu, pulou Jogou a bola na coxa, um, dois, três e Bateu, pulou Aí você fala Mano, então eu já sei esse negócio aí De jogar a bola na coxa, bateu, pulou Eu já aprendi Agora o que eu faço? Aí você coloca o HTW, cara Aí agora Você vai jogar a bola na coxa Vai bater e pular daquele jeito, né? Que é um dos passos E quando você bateu Na hora que a bola estiver descendo, cara Entenda isso Se a bola estiver subindo E você jogar o HTW Você vai bater na bola Tipo, você vai errar, entendeu? Você vai bater tipo com a canela na bola E a bola vai longe Então, quando você fez o movimento Do bateu, pulou A bola descendo Na hora que a bola descer Tipo, descer um pouquinho Você já joga o HTW Firmeza E mano, pediram bastante slow motion Câmera lenta Pra conseguir fazer Ver o jeito assim Que eu tô fazendo Então tá aí, cara Eu coloquei um monte de slow motion aí Pra vocês verem E ficarem repetindo aí Então, ó Pode ver, ó Bateu A bola Quando tá descendo, cara A bola ameaçou descer Eu já joguei a perna Entendeu, ó Jogou a bola na coxa Bateu Descendo Tá descendo Eu joguei a perna Firmeza Vocês tem que pensar dessa forma Tá aí, ó Em câmera lenta Bem bonitinho Só prestar atenção E mano Concentração é tudo, né, cara Concentração na vida De um ser humano É tudo Então, se concentrem Não faça de qualquer forma Prestem atenção No que vocês estão fazendo Beleza Então, ó lá Jogou em câmera lenta Bateu A bola tá descendo Eu já joguei E mano Qualquer coisa Se vocês não tiver entendido Alguma palavra Ou já tiver esquecido Vai voltando o vídeo aí, mano Que eu garanto Que pra vocês Que vocês vão conseguir, vai E mano Altas novidades por aí, mano Ó, entre no canal aí E vê o banner lá, velho Agora sim, ó Todos os vídeos Todas terças E quintas Das 20 horas, cara O bagulho tá ali, ó Dá pra vocês cobrar Falar assim Aí, tá escrito aqui, mano Cadê o vídeo de hoje, fião Pode ver, mano Tá lá, velho Então, mano E curte nossas redes sociais, cara Porque nem tudo Postamos no YouTube, cara Pode chegar lá no Facebook Lá, mano Que vocês vão ver Que já tem uma foto lá Falando da batalha das quadras Lá da Nike, mano Que tá tendo aí Vai ter amanhã, tá ligado Então, mano Entra lá Curte a página Já curte nossas redes sociais E é isso aí, mano Valeu a todos Até o fim E Bons treinos Demorou? É nóis Fiuu 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 Obrigado.